Olá pessoal, aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais Estou mostrando para vocês e apresentando para vocês neste momento O gisengue brasileiro, olha aqui para você ver Este daqui é o gisengue brasileiro, olha como é que é as folhas dele Está vendo as folhas? Olha a flor Vou achar uma florzinha mais Aqui ó Este daqui é a flor do gisengue brasileiro Olha como é que ele tem os nós, está vendo? Ele é cheio de nós O caule mais maduro fica mais avermelhado, mas pode ser verdinho também Este daqui é o gisengue brasileiro Uma planta incrível Este gisengue brasileiro aqui, ele é muito semelhante ao gisengue coreano Ao gisengue indiano Tem os princípios ativos iguais, age muito semelhante no nosso organismo Por isso ele é considerado de sangue brasileiro É uma planta estimulante sexual, é um estimulante sexual incrível Ele é um estimulante do organismo como um todo Ele faz o organismo funcionar melhor Ajuda contra gastritis, contra úlceras É um estimulante para quem está esgotado fisicamente, mentalmente Ele vai ajudar bastante no controle da depressão, na depressão, na pressão arterial É uma planta incrível Esse daqui é o gisengue brasileiro A Fafia glomerata Agora se você deseja fazer mudas do gisengue brasileiro É simples e é muito fácil Nós pegamos estacas dessa planta aqui Veja bem, ele tem os seus nós Cada nó desse aqui Pode ser raízes E pode se tornar uma muda Então o que nós fazemos? Nós plantamos estacas dela E ela rapidamente vai se tornar uma muda Podemos plantar da semente também Mas a estaca é muito fácil É uma planta que pega com facilidade Eu quero mostrar para vocês agora Como é que nós fazemos a muda do gisengue brasileiro Olha, existe mais de uma forma de você plantar o gisengue brasileiro Essa daqui é uma Plantar num balainho, num balde Num saquinho de feijão, num saquinho de arroz Pode ser num vaso Ele é fácil de ser cultivado Ele é fácil de produzir E daí quando você decidir Depois que ele estiver Depois de ele florir Você pode arrancar a terra do balainho E pegar as suas raízes E lavar muito bem Porque é nas raízes Que estão os princípios ativos dessa planta É as raízes que você vai utilizar Nos seus tratamentos Tá certo? Eu vou abrir esse aqui para vocês ver Como é que ele está Olha aqui para você ver as raízes dele Essa aqui é a parte medicinal Tá vendo? Essa daqui são as raízes do gisengue brasileiro E essa daqui é a parte medicinal Se eu quiser utilizar essa planta aqui Para fazer os tratamentos Eu posso fazer de duas formas Eu vou lavar muito bem Vou higienizar muito bem Essas raízes aqui Tá certo? E eu posso secar ela Eu seco e vou usar Quando houver necessidade Ou eu também posso lavar E fazer uma tintura dela Imediatamente E deixar guardada Em forma de tintura Porque daí Ela vai ter validade De mais ou menos um ano Tá certo? A tintura tem validade De mais ou menos de um ano E para você fazer a muda É simples Você vai cortar estacas Dessa forma aqui Estacas Do gisengue brasileiro Olha aí E vai fazer o seguinte Vai Com o balainho já Com o substrato preparado Você vai introduzir Ele E dentro de poucos dias Dentro de poucos dias Vamos ter aqui Uma muda De gisengue brasileiro Ele vai brotar E vai ter raízes Olha aí Muito simples Muito fácil Eu ponhei duas aqui Poderíamos colocar uma só Mas é que é apenas Para você ver Vamos aguardar Mais ou menos uns 30 dias Eu vou mostrar para vocês Como é que estão Essas plantas aqui Tá certo? E se você quiser comprar Mudas de plantas medicinais Estacas do gisengue Vai ter um link Na descrição Para você adquirir Tá certo? Se você quiser então Comprar Estacas de gisengue Outras sementes Outras plantas É só você Clicar na descrição do vídeo